Olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui quem fala é o Renan Fernandes, hoje falamos sempre do The Rebel Moon, parte 1, A Menina do Fogo, é o filme do Jack Snyder, né, que era pra ser a sequência de Star Wars, mas ele foi recusado pela Disney, né, Disney betou, bateu o martelo e falou, aqui não, mas vamos retratar um pouco sobre esse filme. E é realmente uma cópia mesmo de Star Wars, né, assim, uma cópia boa, né, diferente de algum aspecto, mas é boa, porque o primeiro planeta lá é Goze, a primeira cena lá do planeta é Goze, você lembra assim, Tatooine na hora, né, aquele planeta do Anakin, do Luke, né, mas aí acaba por aí, né, porque tem diferença dos planetas, né, Tatooine é um deserto puro, Esse planeta não, tem vegetações, tem uma parte lá que parece deserto, mas tem vegetações, tem as coisas e tal, mas o filme é muito bom, assim, as cenas de luta, assim, eu li que Snyder ama usar slow motion, né, e é bem evidente nesse filme mesmo, A cena, assim, pausa, assim, dá um, sabe, uma coisa, a matriz, assim, ai, ai, mas é legal, valeu muito a pena, eu já estou aqui ansioso para a segunda parte, E acho que lança só em maio, não sei, Netflix, né, ainda tem um tempinho, mas o filme é bem, é longuinho, duas horas e meia, e eles usam esse tempo todo para construir, né, o ruim, tipo, a premissa, né, o filme é um pouquinho, assim, devagar, Dá para ele ter acelerado um pouco o passo, mas não reclamo, eu gostei, os personagens são muito bons, tem algumas alusões a Star Wars, normalmente tem droides, tem uma moça que mapiceu do Jedi, tem de tudo, tem caçador de recompensa, As naves, né, as naves tem os nomes esquisitos, igual a Star Wars, é bem legal, eu recomendo todos assistirem, se estiverem Netflix, vale a pena, vocês vão se divertir, e ficarem entretidos, é um filme bom, é um filme bom, e vale muito a pena, Porque é tipo um espaço sideral, tem vários planetas, os termos são, assim, um pouco similares a Star Wars, aí você associa, tipo, uns mundos núcleos com o mundo mãe, são duas coisas bem similares, né, Mas assim, Snyder foi espertinho, assim, milou bem os termos, mudou, assim, um pouco, tá tão na cara, que é uma cópia, né, e um plágio, né, no caso, para não se ferrar com a Disney, mas é, é legal, eu gosto de filmes, assim, sci-fi, E os soldados do Império, né, são, tipo, armadura meio medieval, assim, é bem legal, bem, tipo, igual as faixas da Fantasia Antiga, mistura medieval com moderno, assim, sabe, guerreiros com armadura, Mas as naves voando, laser, essas coisas, acho bem legal essa mistura, ganha muitos pontos comigo, mas com o passado com o futuro, assim, de forma genial. Bom, eu recomendo vocês assistirem, eu dou uma nota oito e meio, oito e meio, é, que dava para ter, ser um pouquinho mais rápido, né, os trechos da trama, assim, eles perdem muito tempo, assim, Mas é porque ele vai ter outra parte, por isso que eles levaram o tempo dele, deu duas horas e meia explicando cada personagem, e tal, aí aconteceu uma batalha e o outro, Mas o filme é meio que uma introdução ao mundo e aos personagens, né, não teve, assim, ó, tipo, uma batalha na Estrela da Morte, não, não teve, mas vale a pena. Bom, se vocês gostaram, deixem um like, se vocês não gostaram, deixem um like, é, escrevam nos comentários o que vocês acharam desses filmes, assistiram, vão assistir, Tem muita pretensão, não tem, escrevam lá que eu respondo todo mundo. Bom, eu vou indo nessa, nos vemos no próximo vídeo, e cuidado por aí, viu, e obrigado pela audiência de sempre, ok, tchau, tchau, um abraço, beijo, fui.